Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse debate é sempre muito bom, né? Eu acho que faz parte a gente estar assistindo um time realmente diferente dos últimos anos algo que nos enche os olhos algo que dá gosto de assistir e eu acho natural a gente fazer esse tipo de comparação e é sempre ao mesmo tempo, é sempre muito complicado a gente comparar épocas porque a realidade é diferente o contexto é outro, a forma de se jogar também, mas com essa evolução do futebol dentro da proporção, eu acho que vale também a gente ficar debatendo o futebol é pra isso também ficar comentando passado, presente e futuro e esse Flamengo, ele realmente tem nos encantado, até porque até porque a gente vem dos últimos anos, e são poucos, tá? Eu não vou falar nem do século muito menos do século passado mas de uns anos pra cá a gente perdeu muito prestígio internacional no nosso futebol e olha tava cada vez mais difícil assistir alguns jogos do Campeonato Brasileiro como ainda está alguns, né? algumas equipes a gente a gente tá tendo dificuldade, né? porque que não vemos jogo bonito e de novo a beleza do jogo ela é relativa porque o que é bonito pra mim pode não ser pra você e tem várias formas de você chegar ao seu objetivo tem várias formas o Tostão até fez uma coluna dividindo técnicos entre guardiolistas da escola Guardiola da escola Simeone e da escola Klopp o Klopp seria um meio termo o Jürgen Klopp o alemão o Diego Simeone o técnico argentino do Atlético de Madrid seria um cara mais defensivo e o Guardiola aquele cara de posse de bola ofensividade verticalidade embora o Klopp também seja mais vertical mas aquele aquele estilo de jogo mais reativo dependendo da circunstância do jogo e do adversário e a gente tava vendo muitos simeonistas aqui no nosso futebol brasileiro faltava um respiro um respiro técnico mas assim nos últimos anos o Grêmio jogou um bom futebol em algumas temporadas especialmente o Grêmio de 17 no final de 2016 aquela construção do time do Roger em que o Grêmio tinha o Douglas ainda em grande fase que era um meia muito cadenciador mas que atuava às vezes como um falso nove cercando a saída de bola do adversário e aí ele tinha uma velocidade dos seus volantes o Wallace que depois foi pra seleção olímpica chegava muito bem à frente com o Ramiro chegando por um lado com o Pedro Rocha chegando por outro com muita velocidade o Luan flutuando numa grande fase entre 16 e 17 o Luan foi decisivo na seleção olímpica que ganhou a medalha de ouro em 2016 era a grande fase dele esse time jogava um futebol vistoso bonito de se ver o Santos do Jorge Sampaoli esse ano ele oscilou muito ele foi e voltou a gente viu grandes jogos grandes apresentações do Santos outras nem tantas muito por conta das escolhas do Sampaoli que mudava o time a todo instante a gente viu por exemplo o Corinthians de 17 não era um não era um futebol bonito era um futebol muito efetivo especialmente no primeiro turno quando praticamente o Corinthians vence o campeonato já o Corinthians de 2015 ah esse jogava bola jogava por música né tinha aquele time do Tite era muito qualificado só que claro a gente tá vendo um Flamengo que 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 é muito bonito gostoso de se ver teve o Cruzeiro também 2013-2014 que atropelou todos os adversários um pouco mais pra trás o São Paulo do Maurício Ramalho mas o Flamengo 2019 ele tem ele tem quatro jogadores de frente com uma rotação absurda como poucas vezes eu vi e é claro que que o debate surge porque a gente já viu aquele Flamengo do início dos anos 80 como o maior da história e aí se compara será que aquele Flamengo jogava mais que aquele as épocas são diferentes é eu acho muito difícil fazer esse tipo de comparação até porque a velocidade do jogo hoje é outra e o que esse Flamengo joga ele realmente tá acima de qualquer outra equipe brasileira hoje haja visto os resultados e os desempenhos o que a gente tá vendo na prática tem comprovado isso ah mas não ganhou nenhum título mas tá na iminência de conquistar especialmente o brasileiro e aí claro na Libertadores tudo pode acontecer e depois no Mundial também caso ele vença a Libertadores então eu acredito que o título um é praticamente certo os outros eles apenas irão comprovar aquilo que a gente tá vendo a gente tá vendo um time de peças que se encaixaram muito bem de jogadores muito decisivos mas também de um trabalho técnico interessante e aí eu acho tão injusto a gente desmerecer o Jesus como também exaltá-lo como o maior da história da humanidade eu acho que são são contextos são circunstâncias que vem um técnico europeu talvez da segunda linha da Europa e vem aqui no Brasil e trouxe algo novo especialmente o fato de não poupar jogadores especialmente isso com jogadores muito qualificados num sistema intenso em que ele não é abandonado durante quase os 90 minutos isso pra mim é louvável que vem esse técnico de cá de lá e mostra aqui como pode ser feito de alguma forma diferente isso não tem a dúvida eu não trataria como revolução não trataria como algo incrível fantástico acho que é é interessante é bonito é apreciativo é louvável e e merece reconhecimento o que o Jorge Jesus vem fazendo em pouquíssimo tempo com esses jogadores merece reconhecimento assim como esses jogadores que parecem terem se encaixado né é num sistema e na forma de jogar num futebol brasileiro que vinha limitado nos últimos anos e aí os caras sobraram dois laterais acima da média um Gerson que é um jogador fantástico mas que tava lá na na Itália lá né parece que a gente muita gente nem lembrava mais do Gerson que surgiu muito bem no Fluminense mas aí ele chega no Flamengo toma conta e é claro que a gente tá cogitando ele na seleção é claro que a gente quer ver esse cara dando esse ritmo na seleção brasileira saber o que mais tem desse Gerson aí esse cara que joga em todas as funções do meio campo que é habilidoso que tem chute que tem passe que tem visão de jogo que conserta o meio campo e que faz nessa transição esses homens da frente terem já no último pedacinho do campo a capacidade de decidir como um Everton Ribeiro que já era um belíssimo jogador se tornou num extra classe o Diego Ribas que é um jogador maravilhoso vai ter que vai ter que ser útil agora entrando nos jogos porque não tem como o Everton Ribeiro tá rasgando a bola o Arrascaeta é diferenciadíssimo e o Bruno Henrique e o Gabigol dispensam apresentações então um time que encaixou um trabalho técnico muito bem feito uma estrutura dada a esses jogadores e um nível do futebol brasileiro que precisava precisava de um time assim e um time eu sempre digo isso ele não é formado apenas por bons jogadores você precisa colocá-los cada um fazendo a sua função e ao mesmo tempo ele coletivamente ser muito forte porque senão ele é apenas um catado quantas vezes vocês já viram bons jogadores formados num elenco em que eles não dão resposta mas o que o Jorge Jesus fez e esse é o mérito dele é juntar esses belíssimos jogadores num time o Flamengo hoje formou um time acho que já fez história pela campanha já tá fazendo história e no Campeonato Brasileiro vai confirmar o título sendo a melhor campanha da era dos pontos corridos e se vencer a Libertadores e o Mundial meus amigos aí poderá né quiçá ser o maior Flamengo da história por que não? porque na época de 81 por exemplo era um jogo apenas então agora a gente tem uma Libertadores maior mais competitiva a gente tem um Mundial com mais equipes numa distância muito maior entre a América do Sul e a Europa então o Flamengo vencendo isso aí o debate a calora o debate cresce ainda mais e até lá a gente vai continuar fazendo o que? debatendo e aí eu quero ouvir vocês comentem aqui já é o maior Flamengo da história melhor time que você já viu dos últimos anos desse século de todos os tempos quero ver a empolgação flamenguista e se os rivais reconhecem o que está sendo feito lá se inscreve no canal e até a próxima tchau